Então meus amigos amantes das ferramentas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vocês devem estar até estranhando um pouco, pois eu sempre abro os vídeos aqui do canal brincando com vocês descontraindo. Quando é a ferramenta da DeWalt, eu falo DeWalteiros. Quando é a ferramenta da Makita, eu falo Markiteiros e por aí vai. E essa ferramenta aqui é da marca Xiaomi. Exatamente, vocês não escutaram errado. A Xiaomi é aquela dos celulares chineses que são bem famosos aqui no Brasil. Na realidade, eu até peço para um de vocês, se tiver a informação 100% confirmada, deixe nos comentários aí. Se essa parafusadeira aqui é realmente da Xiaomi, se é alguma coisa agregada ou alguma coisa do tipo. Eu não tenho bem certeza. Sei que até mesmo no próprio anúncio dela, ela tem o logotipo da marca Xiaomi. Mas como a embalagem do produto e o manual está praticamente em 99,9% em mandarim, eu não tenho como dar essa informação concreta para vocês. Mas pelo que dá para entender, ela tem sim alguma coisa a ver com a Xiaomi. Então o que eu posso falar para descontrair para vocês é fazer uma nova abertura do vídeo baseada na marca Xiaomi. E aí, galerinha apaixonada por ferramentas, Xiaomi Nions de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Mas galerinha, cortando as brincadeiras, agora é hora dos comerciais. Essa parafusadeira eu recebi do site Banggood. Então se você tiver interesse em adquirir esse produto, não deixe de conferir os dados na descrição do vídeo. Quando eu adquiri essa parafusadeira, no caso quando a Banggood me enviou ela para testes aqui no canal, isso mais ou menos há 30 dias atrás, mas ela chegou bem rápido para mim. Eu que acabei enrolando um pouco para fazer o vídeo para vocês. Ela custava R$413,00 e eu não fui taxado. Mas como a gente bem sabe, esses sites chineses têm o preço corrigido pelo dólar. Então pode ser que oscile um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Ou seja, essa parafusadeira tem um ótimo custo-benefício. Tem uma construção muito boa. Quem me acompanha aí nas redes sociais do canal sabe que eu já vinha postando algumas fotos dela. Pois só quem acompanha ferramentas em ação nas redes sociais acaba tendo um spoiler do que eu vou mostrar nos vídeos. Pois lá eu acabo antecipando um pouquinho. Até que a ferramenta de fato já apareça em um vídeo bem varonil aqui no canal. Então agora eu vou passar algumas informações do produto a vocês. A tensão do motor 20V, bateria de 2A, os impactos máximos por minuto na velocidade 1 é 9.000, na velocidade 2 30.000. Possui 25 níveis de ajuste de torque e mais dois ajustes. Furadeira sem impacto e furadeira com impacto, no caso para perfurar concreto e alvenaria. Bateria de lítio de 2A é somente uma bateria. E o RPM máximo na velocidade 1 é 600, na velocidade 2 é 2.000. O torque máximo é 45 N. E possui um mandril de meia polegada ou 13 milímetros. É um mandril de aperto rápido sem auxílio de chave. E outra coisa bem bacana que ela tem é que o mandril é metálico. Aquele que eu gosto muito. E agora sem muitos enroleiros vamos fazer o unboxing do produto. Então galerinha é hora do unboxing. Não é galerinha, é Xiaomi Nions de plantão. Mas então galerinha, enquanto eu vou fazendo a abertura do produto aqui. Fazendo aquele unboxing bem varonil a vocês. Eu quero pedir para vocês me ajudarem a bater a meta de mil likes nesse vídeo galerinha. É muito importante a gente conseguir bater essa meta. Pois acaba me motivando a trazer mais produtos assim como esse aqui para o canal. E também acaba alegrando o pessoal da Banggood que acaba mandando essas chinesinhas para nós. Pois eu sei que vocês gostam muito de produtos chineses. Principalmente da Banggood. Então ajuda aí com o seu comentário e também com o like. E é claro que eu vou pedir também que quem não for inscrito no canal que se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então galerinha, de cara. Desculpa aí, vou voltar de novo. Acabei botando a carroça na frente dos bois. Uma bela maletinha para transporte. Aquela maletinha padrão. Possui as fivelas metálicas. Que acaba sendo diferencial. Pois é bem melhor ser metálica do que ser fivelas plásticas. Aqui está o guia manual do produto. A marca Tomfom e Xiaomi ao mesmo tempo. Mais alguns papelzinhos aqui. Aqui mais um papelzinho. Está todo em chinês. Aqui está a bateria de 2 amperes de lítio com encaixe tipo slide. O carregador já é estação. Aquele que a gente vai plugar a ferramenta aqui. Há uma informação que eu quero deixar para vocês. Está especificado que o carregador da que eu recebi aqui é 220 volts. Mas eu carreguei em 110 e carregou tranquilamente. Ou seja, acaba se caracterizando como um carregador bivolt. Como eu expliquei, eu carreguei no 110 e deu certo. Mas a marca está especificando como 220. Aqui está a parafusadeira. Como a gente já pode notar, é uma ferramenta bem robusta, bem construída. O encaixe da bateria é tipo slide. E o pessoal que é mais aficionado em vídeos aqui do canal está vendo que essa ferramenta aqui é bem parecida. Ou praticamente a mesma, né? Da Black & Decker HP 14, que já tem vídeo aqui no canal. Ou as duas parafusadeiras da Tramontina. A de 14.4 volts ou a de 18. Sendo que a de 14 volts da Tramontina tem vídeo no canal. É bem parecida, bem parecida mesmo. E eu também digo a vocês que tantas parafusadeiras que passou aqui no canal da Black & Decker HP 14 e a da Tramontina eram muito boas. E outra coisa bacaninha que veio nela é um kit de acessórios. Tem três, oito brocas para aço rápido, que também dá para perfurar madeira. Oito bits e cinquenta milímetros de comprimento e um adaptador alongador. O bit está dividido entre Fenda, Philips e Pose Drive. Os mais usados. E aqui, galerinha, estão os acessórios. Por conta de vir com esses acessórios, acaba ficando com o melhor custo-benefício. E aqui, galerinha, está o seu mandril. Mandril metálico. Ela opera em três modos, como eu havia citado. Tem uma coroa de ajuste de torque super macia. Aqui, as duas velocidades mecânicas, um e dois. Possui o Soft Grip, o corpo emborrachado. E motor quatro polos com escova de carvão. E aqui, está localizado o LED indicador de nível de carga de bateria. Como dá para notar, a carga está 100% carregada. Assim que eu terminar o teste de uso dela, eu torno a trazer o LED para informar qual foi o consumo dela. Para a gente ver se a autonomia está boa ou não. E possui luz LED para trabalho em ambiente de baixa luminosidade. Bateria de 20 volts e de 2 miliamperes. 2 amperes no caso. E o que eu já passo para vocês de primeiras impressões com a máquina em mãos, é que ela tem uma boa qualidade. Tanto dos plásticos, quanto das borrachas. E eu adianto a vocês que está sendo entregue algo decente dentro do valor que está sendo cobrado. Pois essa ferramenta aqui custa apenas 400 reais. E como vocês sabem, eu sou bem chato e detalhista. Então tem um detalhe bem pequenininho que eu tenho que passar para vocês. Que na minha opinião deveria ter vindo um clipe para pendurar a ferramenta em um cinturão. Mas calma, calma. Não criamos pânico. Pois lá no próprio site da Banggood, a gente acha esse tipo de acessório para ser vendido. Mas enfim, chega de papo furado. Eu acho que eu já estou falando demais. Vamos botar essa bichinha no serviço. Bichinha não, né? Parece até o papai Smurf. Teste de parafusamento sem prefuro. Vou usar o parafuso sextavado bem longo, com 130 milímetros de comprimento. Sem nenhuma dificuldade. Agora eu vou perfurar ferro com broca de aço rápido 13 milímetros. Perfuração sem impacto. Indo direto ao assunto com uma broca de 32 milímetros. É uma broca três pontas da IRV. Essas pequenas pausas que ela deu aqui, a gente já está acostumado a ver. É o sistema de segurança que é bem sensível. Aí vocês vão me perguntar, Assis, qual é desse sistema chato aí que fica pausando a ferramenta em uso? Isso aqui, galera, é para não haver quebra do motor, não haver superaquecimento. Tanto do motor quanto da bateria. É um sistema de proteção. E agora dando uma boa extrapolada com broca 40 milímetros. Perfuração com impacto broca 13 milímetros. Então, pessoal, agora é a hora da verdade. Vamos checar o consumo dela no nosso teste de uso. Qual foi o consumo na performance? Foi gasto uma barrinha de três. É uma bateria de dois amperes. Portanto, uma autonomia dentro do padrão. E geralmente ferramentas que têm um torque avantajado, geralmente consomem bastante bateria. Por conta desse motor potente, que é o caso dela. Então, pessoal, eu acho que nessa altura do vídeo, vocês conseguiram tirar a conclusão junto comigo. Que a Xiaomi, além de fazer celulares com bom custo-benefício, também consegue fazer ferramentas. No caso, esta parafusadeira. E eu lembro a vocês que a marca não tem somente esse produto. Se não me engano, são duas ou três parafusadeiras. Mais ou menos esse porte aí, entre 12, 18 e 20 volts. Também tem um modelo de 3,6. E tem uma outra ferramenta bem legal. Que na realidade, a gente até sofre uma certa carência dela. Que é uma pistola de cola quente e a bateria. Eu até vou ver se consigo trazer ela para fazer um vídeo para vocês. E agora eu vou passar as minhas primeiras impressões de uso com esta ferramenta. Mas deixando vocês cientes que a ferramenta cumpriu perfeitamente o que promete. Até com uma certa folga. Como a gente bem viu no vídeo. Eu até exagerei bastante com ela. Pode até soar alguma coisa meio equivocada com o que eu vou passar para vocês. Por conta daquele sistema chato de segurança que fica parando a máquina. Mas se vocês voltarem aí no vídeo, vocês vão perceber que a máquina, enquanto está perfurando. Ela não diminui a rotação do motor 1 segundo. Exceto quando entra o sistema de segurança. E ela desarme para totalmente. Fora isso, muita robustez, muita potência. E de resto seria mais ou menos isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa. E peço para vocês conferirem os links na descrição do vídeo. Não se esquecerem da sua inscrição e também do seu comentário. E também não se esqueçam daquele likezinho maroto. Que é importantíssimo aqui para o canal. Então pessoal, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!